Porque aí vocês fazem o impresso, fazem papel, fazem envelope, cartão de visitas, e tudo isso é gratuito, o ano inteiro, então, eu já sabia fazer um registro de preço nosso lá, e já faz, coloca um item aí, uma máquina que vocês só tem, ou enfim, cria um... É, porque não pode colocar a marca da máquina, pode ver, você sabe. Tem que colocar só a inspeção em 24 horas e tal, e vocês, enfim, nós fazemos um trabalho lá para arrumar.